E uma das estratégias do governo federal no mandato do presidente Lula é aprofundar as relações econômicas com países ao redor do mundo. É por isso que o presidente retomou as viagens internacionais e encontra-se agora no giro pelo Oriente Médio, sempre com a meta de atrair investimentos e recursos para o país. E sobre o assunto, eu conversei mais cedo aqui na EBC com a secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres. Confira aí na entrevista. Secretária, seja bem-vinda ao Brasil em Dia. E para a gente iniciar essa entrevista, vou pedir para você explicar, começar explicando o que é essa Política Nacional de Cultura Exportadora e como ela pode ajudar especialmente os pequenos empresários do Brasil. Claro, a Política Nacional da Cultura Exportadora tem o objetivo de levar o Comércio Exterior Brasil adentro. Ou seja, levar oportunidades associadas ao mercado externo para comunidades, cidades, estados, setores da economia brasileira que ainda não consideram a possibilidade de exportar. Evidentemente que a tarefa não é fácil, né? A exportação muitas vezes é vista como algo apenas para os grandes, para as grandes empresas. E o nosso objetivo é, ao contrário, levar essas oportunidades para empresas que têm potencial exportador, tem maturidade exportadora, mas que ainda não estão lá. Um estudo que nós realizamos recentemente mostra que apenas 1% das empresas brasileiras exportam e essas empresas estão muito concentradas geograficamente. O sul e o sudeste do Brasil concentram cerca de 90% de todas as empresas que exportam no Brasil. Então, é muito importante que a gente ajude empresas que, enfim, ainda não estão no circuito do comércio exterior a chegarem no mercado externo. E para isso, a Política Nacional da Cultura Exportadora mobiliza todos os recursos, os esforços que existem à disposição dos exportadores para que essas empresas acessem o mercado externo. Então, é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Agricultura, o SEBRAE, a Apex Brasil, que é a Agência de Promoção de Exportações, agora a Embratur, enfim, os Correios, todos esses atores se reúnem para ajudar a levar para os estados essas ferramentas que podem apoiar a inserção externa de empresas de pequeno porte Brasil adentro. Certo, secretária. E uma medida que também pode facilitar, ações que podem facilitar que esses pequenos empresários participem do comércio externo também é diminuir a burocracia. O governo tem trabalhado nesse sentido? O governo tem ações para reduzir essa burocracia? Sem dúvida. Como você bem mencionou, a burocracia acaba gerando uma barreira que, para a pequena empresa, muitas vezes é insuperável. Ou seja, a empresa deixa de exportar em função do processo ser excessivamente complexo, burocrático, custoso, etc. A simplificação, a facilitação do comércio é uma prioridade do vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin e várias medidas já foram tomadas neste ano com este objetivo. Há um grande esforço no governo federal de digitalização dos procedimentos de comércio exterior, ao portal único de comércio exterior, ou seja, uma entrada única para que quem exporta ou importa possa acessar os diferentes órgãos que muitas vezes atuam no comércio exterior. E, a partir da digitalização, várias iniciativas de simplificação são possíveis. Por exemplo, nós lançamos este ano o que nós chamamos de licença flex. Até agora, se uma empresa precisava exportar ou importar algo sujeito a uma licença, a cada operação era necessário uma licença. Agora, uma única licença pode amparar múltiplas operações. Então, por exemplo, uma empresa que exporte medicamentos. Medicamentos é um produto que é sujeito a um licenciamento. Antes, de novo, cada operação é uma licença. Agora, uma única licença pode ter uma validade de três anos. E durante três anos, todas as operações de exportação estão amparadas por essa licença. Ou seja, a empresa não precisa pedir a Anvisa, por exemplo, autorização para que ela possa exportar. Ela tem uma autorização que perdura no tempo e permite várias operações. Esse é um exemplo a outros que vão ao encontro do objetivo de reduzir custos desnecessários ao comércio, exatamente para que mais empresas possam exportar, para que os benefícios do comércio exterior atinjam o número mais alto de empresas. E por que isso é importante? É importante porque o comércio exterior traz benefícios muito tangíveis às empresas que se engajam nessa atividade. Um estudo que nós fizemos recentemente também na Secretaria de Comércio Exterior, mostra que as empresas que exportam, elas são mais produtivas, são mais inovadoras, elas remuneram melhor os seus empregados, elas são mais longevas, elas resistem melhor às dificuldades. Para você ter uma ideia do bônus salarial, da diferença salarial entre uma empresa que exporta e uma que atende apenas o mercado interno, essa diferença pode ser de 24% a 124%, a depender do setor em que a empresa atua. Então, quanto mais empresas exportarem, quanto mais empresas tiverem acesso a oportunidades no mercado interno, mais nós estaremos gerando no Brasil empregos de melhor qualidade. Você quer estar agora falando um pouco sobre a balança comercial, né? Os últimos dados indicam que as exportações estão superando as importações no país. A senhora pode trazer os últimos resultados? Como que estão aí esses dados agora? O ano de 2023 é um ano excepcional para o comércio exterior brasileiro. Nós acabamos de superar a 300 bilhões de dólares exportados de janeiro a novembro deste ano, um resultado muito positivo para as nossas vendas no mercado externo. O desafio, de novo, é fazer com que mais empresas se beneficiem desse bom momento do nosso comércio exterior. Então, nós temos um ano muito positivo para as nossas exportações e um ano especialmente positivo para o nosso saldo comercial. Como você falou, o Brasil tem exportado muito mais do que tem importado, isso gera um saldo, um superávit comercial que é muito robusto, é o maior superávit comercial da história do Brasil e esse saldo positivo contribui para as nossas contas externas, contribui para a credibilidade do Brasil no exterior, é algo que realmente favorece a situação econômica do Brasil de maneira geral. Então, o secretário-presidente Lula visita hoje a Arábia Saudita, depois vai para o Catar e Berlim. Como que essas viagens podem influenciar aí no comércio exterior do Brasil? Como que os negócios, que tipo de negócios podem ser feitos com essas viagens do presidente da comitiva a esses países? Olha, a diplomacia presidencial é um componente muito importante da imagem do Brasil no exterior e da nossa promoção comercial. A Arábia Saudita, o Catar, são destinos relevantes para alguns produtos brasileiros, como por exemplo, aves ou produtos do agronegócio de maneira geral. A Alemanha, por outro lado, é um país que absorve uma gama ampla de produtos brasileiros, desde café até máquinas elétricas, por exemplo. E a presença do presidente, da comitiva, é um momento para que se firmem novos acordos, para que se dêem visibilidade a oportunidades associadas ao comércio e aos investimentos bilaterais. É muito importante destacar também esse componente de atração de investimentos associados, associada às visitas presidenciais. A Arábia Saudita é um grande investidor no mundo, a Alemanha já é um grande investidor no Brasil, é, há muitas décadas. E essas visitas criam oportunidades para que nós possamos dar visibilidade a novos projetos, oportunidades no Brasil, por exemplo, associadas à economia verde, à transição energética, à neoindustrialização. A Alemanha, por exemplo, é um país de manufatura, de tradição de manufatura muito forte. Então, promover esse novo momento do Brasil junto a esses países, é uma oportunidade muito importante associada a essas visitas presidenciais. Certo, secretária. Muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos com Tatiana Prazeres, que é a secretária do Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Muito obrigada, secretária. Muito obrigada.